Muita gente vai em restaurantes, você gosta de alho? Não. Não gosta? Não, só na comida, um pouquinho, só pra dar um saborzinho. Eu adoro um alhozinho, quase todo mundo gosta de alho, o Lombardi não gosta de alho. Não, gosto de alho e óleo, mas eu gosto muito pouquinho. Pouquinho, tá bom. Olha, no Brasil inteiro é difícil achar quem não faça um temperinho com alho. O problema vem depois, fica aquele, ó, mau hálito, aquele, você fica lembrando do alho a noite toda. Mas calma, cientistas dos Estados Unidos descobriram qual é o melhor jeito de tirar esse cheirinho desagradável da boca. Sabe como que é? Não. Tá curioso? Estou. Vamos comer um alhozinho hoje. Uma cebolinha. Hum, olha só, a repórter Denise Odorici vai fazer o teste e mostrar pra gente agora. Fala, Denise. O alho é presença garantida na cozinha do brasileiro. O sabor é delicioso, faz mesmo diferença nas receitas, só que tem um inconveniente, o cheiro. Muita gente já é especialista em tirar esse aroma forte das mãos. Eu esfrego uma colher, uma coisa de ácido inoxidável, geralmente uma colher de sopa, vou embaixo da água corrente e esfrega a mão, sai. Faço a salsinha, moa a salsinha, esfrego bem na mão e lavo. Melhora bem. Mas contra o mau hálito, não tem remédio milagroso, não. A única coisa que eu sei é que minha mulher fica brava, mas tudo bem. O alho tem esse cheiro forte porque tem substâncias derivadas do enxofre. Elas são metabolizadas no nosso fígado, mas também caem na circulação sanguínea e são liberadas no suor e na respiração. Apesar de deixar o mau hálito, essa nutricionista e chefe de cozinha recomenda que o alho seja consumido regularmente. Benefícios para a saúde não faltam. O alho é um alimento que é quase considerado um remédio, porque ele tem mil funções. Ele é fungicida, bactericida, ele pode até ser usado como vermífugo, ele é anti-inflamatório. Além do que tem estudos recentes que comprovam que ele também combate o câncer. O câncer de esôfago, estômago e cólon. Para ajudar nessa relação de amor e ódio, pesquisadores da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, resolveram pesquisar qual é o melhor remédio contra o mau hálito deixado pelo alho. Eles analisaram alimentos do nosso dia a dia. Maçã, alface, chá verde e hortelã. Primeiro, os participantes mastigaram 3 gramas de alho. Depois, testaram os alimentos contra o mau hálito em diversas formas. Cruz, cozidos e preparados com água quente. Mas antes de sabermos o resultado, a Karina vai para o fogão, porque a gente também quer tirar a prova. Primeiro, a abobrinha. Depois, a salada. E a Karina carregou no alho, viu? A minha sorte é que eu gosto bastante do tempero. Os pesquisadores americanos chegaram à conclusão que o melhor alimento testado para tirar o mau hálito deixado pelo alho é a folha de hortelã consumida assim, in natura. Então, hoje a gente pediu para a Karina preparar dois pratos com bastante alho para a gente testar se funciona mesmo. Um deles é o espaguete de abobrinha ao alho e óleo e o outro, o molho de salada aqui para alfato. Primeiro, a abobrinha. Depois, a salada. E a Karina carregou no alho, viu? A minha sorte é que eu gosto bastante do tempero. Agora que eu já provei os dois pratos com bastante alho, eu vou pegar aqui uma folhinha de hortelã e mastigar, assim como os pesquisadores disseram, que é o jeito para amenizar o gosto do alho e o mau alho. A explicação é que a folha de hortelã crua tem elementos capazes de quebrar as moléculas do alho que cheiram forte. Segundo a pesquisa americana, todos os outros alimentos também tiveram algum bom efeito, menos o chá verde, que não adiantou nada para melhorar o hálito. Não sei com relação ao mau alho, mas o gosto de alho realmente ele diminui bem, praticamente some da boca depois que a gente come o hortelã. Pelo menos acho que o hálito fica melhor, né? De hortelã do que de alho. Fiquei na dúvida. Melhor comer a hortelã e também escovar os dentes depois, você não acha? Só para garantir. Afinal, ninguém quer sair por aí cheirando a alho.